Abre o jogo, acabou Pra que esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração só se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faixa de amor Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Agora é o velho Vem comigo, vem Vem com ela Menino do vem Vem com ela e vem Vai Abre o jogo Acabou Pra que esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração só se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faixa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Vem comigo, vem Vem com ela Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Só quem sabe Canta comigo Abre o jogo Acabou Pra que esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração só se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faixa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Vem comigo Vem comigo, vem Vem comigo, vem Rafael, gravações Tá ligado Vem com ela Busca nova Ô, seu Zé Vem comigo, vem Tomada Dona Maria Dona Maria me aceitou Numa boa Serviu um cafezinho E me mandou sentar Eu já tava tenso E zoando frio Aí respirei fundo E comecei a falar Muito educada E também gentil Depois de me ouvir Ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela Que já largou do trabalho Está chegando aí Quando tocou a campanha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando Quem é esse cara aí Eu sou o cara Se é o Zé Por ela eu dou Até a minha vida Se é o Zé Me desculpe a ignorância E também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Valeu família Fiquem todos com Deus Muito obrigado Oi me aceitou Numa boa Serviu um cafezinho E me mandou sentar Eu já tava tenso E zoando frio Aí respirei fundo E comecei a falar Fui tendo o cara Ainda bem gentil Depois de me ouvir Ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela Que já largou do trabalho Está chegando aí Quando tocou a campanha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando Quem é esse cara aí Ô seu Zé Eu sou o cara DJ Wagner O moral de aliança Seu Zé Por ela eu dou Até a minha vida Seu Zé Me desculpa Ignorância e também Minha exceção Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé Eu sou o cara Que ama sua filha Seu Zé Por ela eu dou Até a minha vida Seu Zé Me desculpa Ignorância e também Minha exceção Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Valeu família Boa noite pra todos vocês Fiquem com Deus Menino do Zé Vem comigo Vem Vem comigo Vem Vem com ela Então manda assim Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Lágar de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Lágar de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abra Pra te beijar Não faz biquinho Porque o seu Tá fria Já tô chapado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando Então só quem sabe Canta comigo aí Eu te agarrei Eu te beijei Te conquistei Novinha Oh, novinha Oh, novinha Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha Oh, novinha Vem comigo Vem Só quem sabe Continua cantando Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei Que tá fria Já tô chapado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Elvis Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha Oh, novinha Oh, novinha Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha Oh, novinha Mais uma exclusividade Rafael Gravações O Moral de Jaboatão Vem comigo Vem Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Tu acha você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me nega logo Seu coração Já não aguento De tanta emoção Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me nega logo Seu coração Já não aguento De tanta emoção Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te agarrar Pra te beijar Não faz bequinho Porque eu sei que tá frio Já tô chapado Qual é a tua? Bebê falou Foi o teu olhar Quando o Elvis Apagou a luz Minha pode ir pra Te conquistei Novinha Foi novinha Segura aí Segura aí Vem comigo Vem Só pros apaixonados Então manda assim Eu confesso Que você era pra ser Somente mais uma garota Que eu fiquei Mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito O teu cheiro O teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava Mudou 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 É sucesso É Rafael Gravação Vem com ela Pode vir Só pra quem tá apaixonado Então olha pra dama Olha pro boy E canta pra ele Canta pra ela Vem comigo Vem com ela Pode vir Então só quem sabe Canta comigo Que eu quero escutar Eu confesso DJ Wagner O moral de aliança E mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito O teu cheiro O teu beijo Mudou Toda a minha concepção Toda a minha concepção Tudo que eu esperava Mudou 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 Linda princesinha Mas às vezes Marrentinha Era a menina Que eu queria Mas tá perto de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar Vai ficar Vai me aceitar Com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento e perfeito Ou vai desistir De me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo Todo se resolve Vem viver comigo O sentimento lá Vem viver uma história De amor De amor De amor Deixa que com o tempo Todo se resolve Vem viver comigo O sentimento lá Vem viver uma história De amor De amor De amor Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh Batidão estrona Vai Vem comigo Vem Vem com ela Vem viver Batidão romântica Menino do bem É sucesso É Rafael Gravações Vem comigo Vai Então faz assim No mundo No mundo No mundo Então só quem sabe Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado E o som do porta-mana Calcando o cristal quebrado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei já pra sair E ela acertou o convite E foi pra farra Chega a rapaz de vinho E ficou mal intencionado Falou que ia no banheiro E do nada sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu E aí? Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Esse sim é moral Vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Vem comigo Vem Vem com ela Pode vir Vagabundo 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 Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado E o som do porta-mana Calcando o cristal quebrado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei já pra sair E ela acertou o convite E foi pra farra Chega a rapaz de vinho E ficou mal intencionado Falou que ia no banheiro Do nada assumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu Tá roxena Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxena Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Vem comigo Vem Vem com ela Só no brilho Vai 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 Vamos partir Vai Puxa Ô dona Maria Vem comigo Vem Vem com ela Tomando pra ela Levar ou não pra casa E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora Mais uma exclusividade Rafael Gravações Dona Maria Moral de Jaboatão Vem comigo Vem Vem com ela Então só quem sabe Canta comigo aí Ai Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe Coisas de maluqueiro De camisa larga E boné pra trás É na hora da novela Que a senhora gosta Faz três dias Eu não dou meus direitos Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala Essa senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar ou não pra casa E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora Mais uma exclusividade Vem comigo Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Mandar um abraço pra Anderson Ferreira Meu prefeito Tamo junto Aquele abraço Ela tentou E sucesso É Rafael Gravações Vem comigo Vem Vem com ela Agora vai Tomada Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É te pedir volta daqui Até partir DJ Wagner O Moral de Aliança É uma minha outra dele Ele não vai deixar Descer É uma minha outra dele Vem comigo Vem Vem com ela Bastidão romântica Menino do bem Tá ligado Vem Vem comigo Vem No mundo No mundo No mundo Chama Vai Tomada Sim É sucesso É Rafael Gravações Então Pode trazer ela Que o Elvis Dá o trato Mãe no Peleba Então cancela As moças de família Porque minha meta Na favela é só É que eu sou A Adestrado de Então chama Vai E nós pega Vem comigo Vem Vem com ela Vem com ela Cadê o grito da mulher Que tá solteira Aí Vem comigo Vem Chama Sabe aquelas mina Vai E nós pega Vem comigo, vem, vem com ela Alô, Nextel, tamo junto Alô, Tiano, chama Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Eu tenho uma coisa que eu preciso te contar Faz tempo que eu tô querendo te falar É que esse teu sorriso perfeito O teu jeito não sai da minha mente Sei que já percebeu, eu não sei disfarçar O jeito que eu te olho não dá pra negar Fico todo sem jeito quando eu tô na tua frente Sei que você tem medo de se magoar Se entregar de novo e se machucar Mas deixa eu te mostrar que dessa vez pode ser E vai ser diferente Deixa eu te amar Nenê, vem cá Deixa eu te amar Nenê, me dá Teu coração Se você falar assim pra mim Eu seguro na tua mão Amor, eu te prometo que eu nunca vou te largar, não Nenê, vem cá Deixa eu te amar Nenê, me dá Teu coração Não sai da minha mente Não sai da minha mente Sei que já percebeu, eu não sei disfarçar O jeito que eu te olho não dá pra negar Fico todo sem jeito quando eu tô na tua frente Sei que você tem medo de se magoar Se entregar Se entregar de novo e se machucar Mas deixa eu te mostrar que dessa vez pode ser E vai ser diferente Deixa eu te amar Deixa eu te amar Nenê, vem cá E vai ser diferente Se você falar assim pra mim Eu seguro na tua mão Amor, eu te prometo que eu nunca vou te largar, não Te largar, não DJ Wagner O Moral de Aliança Ai, caralho Ai, caralho E aí, menino do véi A Malóia, troinha E aquela bichinha lá, pai Tá demais, bença Vamos, vamos, vamos botar pra cima É Chama ela, vai E ao troinha, caralho Vem comigo, vem Vem com ela DJ Wagner O Moral de Aliança Pressão Hoje é só pressão Vou cair pra dentro Não tem pena, não É que a bichinha passa me tirando sério Essa danada vai derrubar meu castelo E agora não tem pano, não Eu quero ver ela na hora É que o bicho vai pegar nessa safada E quando eu te pegar Vai ser surra de louvada Vai ser surra de louvada Vai Vai Chama Vem comigo, vem Pressão Hoje é só pressão Vou cair pra dentro Vou cair pra dentro Não tem pena, não É que a bichinha passa me tirando sério Essa danada vai derrubar meu castelo E agora não tem pano não Eu quero ver ela na hora É que o bicho vai pegar nessa safada E quando eu te pegar Vai ser surra de louvada Vai 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 A pressão, hoje é só pressão Vou cair pra dentro, não tem pena não É que a bichinha passa me tirando sério Essa danada vai derrubar meu castelo E agora não tem pano não Eu quero ver ela na hora É que o bicho vai pegar nessa safada E quando eu te pegar Vai ser surra de louvada Ai cara, vai Chama Vem comigo, vem Mais ou menos A batida do jeito Não adianta a filha A tia está pesando Vai Vem comigo, vem Vem com a verbença Pode vir, tá? Chama Liga o paredão DJ que no baile ela brota Doida de ciroca e vai sentando pros maloca Já louca de bala ela caiu na maciota Travando com a bunda se revolta, DJ solta o ponto que a menina se revolta Travando com a bunda, travando com a Xota Vai travando com a bunda, travando com a Xota Travando com a bunda, travando com a Xota Mais ou menos, mais ou menos Travando, travando com a Xota DJ Wagner, o Moral de Aliança Liga o paredão DJ que no baile ela brota Doida de ciroca e vai sentando pros maloca Já louca de bala ela caiu na maciota Travando com a bunda, travando com a Xota DJ solta o ponto que a menina se revolta DJ solta o ponto que a menina se revolta Travando com a bunda, travando com a Xota Travando, travando com a Xota Vai travando com a bunda, travando com a Xota Travando, travando com a Xota Mais ou menos, mais ou menos Na batida do jeito Travando, travando com a Xota Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Tchau Tchau Tchau